Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Toy's Navelandes! E no vídeo de hoje vamos mostrar Dragon Ball! E esses bonequinhos eu ganhei de brinde que vinha nos refrigerantes lá no Japão. E essa é uma coleção de 7 personagens, só que eu não consegui completar. Só temos 6 aqui, faltou o Frieza, aí eu comprei esse Frieza de caixinha e também comprei esta esfera do dragão. Abrir o primeiro pacotinho, que legal né, que foi de brinde, que veio no refrigerante. Bonetinho do Vedita, tem até a marca aqui ó, do refrigerante, que é da Daido. Olha que bonitinho esse Vedita. É, ele está nessa posição para segurar uma caneta ó, igualzinho que está aqui ó. Aqui ó, a gente coloca a caneta em cima e fica assim. É como se ele estivesse fazendo o poder dele né? E a caneta fosse o raio do poder dele. Ficou muito bacana! Ele é um Vedita? É! Agora vamos deixar ele aqui e ir para o próximo bonequinho. Esse é o personagem Sai Baimei. Esse aqui é um carimbo que usa muito no Japão. Tem carimbo aí, Gigi? Tem aqui ó. Ah, a gente tem esse carimbo do Japão e a gente vai mostrar para vocês. Vamos ver. A gente coloca aqui o Sai Baimei. E segura aqui. É um bonequinho bem feitinho. Ele gruda nas pessoas. Aí a gente põe o carimbo aqui ó, para ele segurar. Como se você abraçasse o carimbo. Bem legalzinho. Ou pode colocar também batom aqui, se for para mulher. Que eu acho que cabe um batom aqui. É bem largo essa parte. Caberia um batom, com certeza. E se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o quê? Like! Deixa o like! Que é novo aqui no canal. Se inscreva no botãozinho vermelho. No botãozinho vermelho. E não esqueça de seguir a gente no Instagram e também no Facebook. Aguardo vocês lá. Vai, Gigi. Vamos escolher. Qual que é esse? Eu escolhi bem rapidinho. Escolheu bem rapidinho. Olha o que está escrito. Napa, smartphone, stand. Vamos ver. Ah, ele segura quem está aí. Ele segura um smartphone, ó. Aqui. Né? É um porta smartphone. Vamos abrir aqui. Eu estou muito esperta. É, esse é o Napa. Ele segura celular. É, olha como ele é fortão. Ah, aí a gente coloca o pezinho dele aqui. Ah, não. Acho que é o contrário. É assim. Onde é o grudador celular? Espera aí que tem que encaixar direitinho aqui. Aí a gente coloca assim, ó. Coloca o smartphone aqui. Aqui. Gruda aqui. Olha lá que legal. E ele vai segurar. Vamos testar. Vamos ver se ele é forte mesmo. Ele está segurando com toda a força dele. Que legal. Eu gostei muito do Napa como um stand para smartphone. Vamos deixar ele aqui, segurando. O smartphone. É. Agora vamos para o próximo. É assim? É. Esse aqui é o Puririnho. Puririnho? Ele é um memo stand. Memo. Memo stand. É. Ele segura aqueles bloquinhos de papel, ó. Eu sei. Ele vai segurar os bloquinhos de papel. Vamos ver. Está aqui. Você já pegou? Peguei. Sou rápida. Você é minha assistente, né? Eu sou rápida. Vamos ver o Puririnho, então. Puririnho segurando o papelzinho. Espera aí. A gente vai encaixar aqui. Vou mostrar aqui para vocês com detalhes. Puririnho. É bem feitinho esses bonequinhos. Aí a gente vai colocar um bloquinho de papel, né? Em cima dele, ó. Opa! A gente coloca na mesa, que a mesa é retinha, né? Vamos colocar aqui em cima. Ficou muito legal ele segurando esses bloquinhos de papel. Ai, que pesado que está. Vou deixar o Puririnho aqui do ladinho. E vamos para o... E quem que será que é esse? É o Yancha. O que será que ele faz? O Yancha é um porta-clips. Vamos ver. Pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, não esqueçam de deixar o like, né, Gigi? Agora eu vou colocar o Yancha aqui dentro. Tem essa parte aqui para prender aqui no pratinho. Para ele não cair. Olha lá. Eu acho que ele tem poder de preguiçoso. Então, cadê os clipes? Vamos colocar os clipes aqui. Para ver como é que fica. Aqui é que esse clipes é meio grande, né? Ficou legalzinho, né? Para deixar na mesa, perto do computador, na escrivaninha. Último bonequinho, que é o Goku. Goku, já sei o nome dele. É, ó. No Japão, a gente usa muito colírio, né? Ele está segurando um colírio. Um colírio aqui. E eu não tenho colírio. E agora? Para a gente colocar. Pode ser o esmalte. É, né? Vamos substituir o colírio pelo esmalte. Vou prender o Goku aqui na base. Prendendo direitinho, ó. Muito bonitinho esse Goku. Tá. A mãozinha dele. Não vai. Essa parte aqui que vai segurar o colírio ou qualquer coisa, né? Pode ser até o esmalte, vamos ver. Ou até uma maquiagem. Ah, o que vocês acharem melhor, né? Será que ele vai aguentar o esmalte? Vai aguentar. Nossa, ele aguentou o esmalte. Ele é muito forte. Vamos colocar uma outra coisa em cima dele. Também fica legal. Já sei o que eu vou colocar aqui depois. Assista um vídeo até o final. Vamos colocar o Goku aqui perto do Vegeta. Agora eu vou abrir a esfera do dragão, olha. Esfera do dragão do Dragon Ball Super. É a esfera do dragão de seis estrelas. Olha que linda. E dá pra ver o reflexo dos bonequinhos lá, ó. Lá dentro. Que legal. Vamos deixar a esfera agora aqui em cima. Será que dá? Olha só, o Goku pegou a esfera. Que legal que ficou. E agora eu vou abrir o último bonequinho. E essa é uma coleção Dragon Ball Adverti Série 10. Que é a coleção completa. Só que eu não achei a coleção completa também. Por isso que eu só peguei o Frieza pra completar aqui. Porque faltou o Frieza daqui. Como que é esse Frieza? Veio esse chicletinho. Tá, Gigi? E o nosso bonequinho. Rebrulhado tudo separadamente. Pra não estragar o bonequinho. Que é a base. Pra fixar o Frieza. E vamos montá-lo. Que é a aureola, né? Como se ele tivesse virado um anjo. Vamos pôr o Frieza aqui na base. Ficou assim, pessoal. E aí, pessoal. Gostaram desse vídeo? Não esqueçam de deixar o like. É muito importante pro canal. Muito obrigada por assistirem. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, Gigi. Tchau. Tchau. Não deixem de me seguir lá no Instagram. Lá eu posto coisas muito legais. E também vocês poderão interagir comigo por lá. Combinado? Tchau, tchau. Tchau.